A indústria cinematográfica Em cada um de nós Vive a essência da arte daquele coração Mundo com o cinema silencioso Gênero inconfundível Que dão a vida carnívoro A nossa homenagem A Charlie Chack Em luzes da Rival Em pleno set no movimento junino A grandiosidade da indústria cinematográfica Aqui, exatamente diante de nossos olhos A homenagem a ela Erson Willis Que em 1939 criou através da música A primeira trilha sonora A pintura surgiu e com ela A criação de cenários e turbinos Na escultura, o alicerce de grandes produções Na dança, os inextensíveis musicais que nos surpreenderam No teatro, os grandes atores que nos emocionaram Na literatura, os contextos que nos conquistaram E tem aqui, em preto e branco A sétima arte, o cinema Que hoje roda o filme Prevostou Parabéns Brasil Numa homenagem A indústria do cinema A equipe de Obrigado Alves, Michele, Priscila, Marcele, Jennifer, Lerane, Tamir. Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é isso? 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 O que é isso?